Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal TV Trônica. Hoje neste vídeo você vai aprender 3 formas, 3 maneiras de você conectar o seu soundbar da Samsung na televisão. É muito simples, então se você está passando por esse problema, quer aprender como conectar o soundbar, este vídeo é para você. Para você que não me conhece, meu nome é Ricardo Souza, sou especialista em TV e eu criei este canal para resolver o seu problema, para te ajudar a resolver o seu problema sem a necessidade de você ir até a assistência. Então já se inscreve no canal porque aqui eu posto vídeo novo toda terça e sexta, sempre às 8 horas da noite. E não esquece de deixar o like no vídeo porque assim você faz com que o YouTube entregue este vídeo para mais pessoas. Eu vou começar agora aqui um passo a passo, vou mostrar um tutorial e vou explicar para vocês as 3 maneiras. Ligar pelo HDMI, ligar pelo cabo óptico e ligar pela conexão Bluetooth. 3 maneiras você vai aprender aqui agora neste vídeo. Vamos lá para o tutorial. Vamos lá. A melhor forma de ligar é com o cabo HDMI. Este aqui é um cabo HDMI, é um cabo original e você vai ligar no HDMI Arc. Aqui é um cabo óptico, também funciona. É a segunda forma de você fazer a conexão do seu soundbar com a televisão. O cabo óptico é ligado na porta ótica do soundbar e também ligado na porta ótica da TV. Olha só, você encaixa aqui o cabo HDMI na entrada HDMI, aqui na parte do soundbar e pega o cabo óptico na segunda parte e encaixa aqui no digital in, que é na parte do digital óptico. Não necessariamente precisa dos dois cabos conectados. Ou você vai conectar o cabo HDMI ou você vai conectar o cabo óptico. O cabo óptico você conecta aqui nesta parte, ele só encaixa de uma única maneira. O cabo HDMI, se você optar por ligar no cabo HDMI, você vai ligar ele aqui na parte da entrada, da saída HDMI Alt. Sendo assim, estas aqui são as duas maneiras de você conectar no soundbar. Já na televisão, olha só, vamos prestar atenção. Na televisão você precisa engatar o cabo HDMI na entrada Arc. Olha só, Arc, Arc, está vendo? O Arc vai para o HDMI do soundbar. Presta atenção, do soundbar, encaixou aqui. Só precisa deste cabo, ela já vai funcionar, vai detectar automaticamente. Caso você não queira ligar pelo HDMI, você também tem a opção de ligar pelo cabo óptico. Este cabo óptico, está vendo? Ele está recebendo o sinal da TV. Esta luzinha vermelha é porque está recebendo o sinal da TV. Olha onde é que eu encaixei. Eu encaixei ele na saída digital óptica. É uma saída de áudio óptica que é feita a ligação através deste cabo. Você não necessariamente, como eu falei agora há pouco, precisa dos dois cabos. Ou HDMI ou digital vai funcionar da mesma forma. São duas maneiras, duas formas de você ligar o seu soundbar e fazer com que ele saia o áudio da TV no soundbar. Quando você conectar, ele aqui está ligado, com a televisão ligada. Está vendo aqui TV ARC? O TV ARC é porque é o seguinte. Se você optar em ligar os dois cabos, a TV vai sobrepor o HDMI ARC como o melhor. Então, ou seja, você não vai conseguir ligar o DIN, que é o digital IN. Ela vai prevalecer o TV ARC. Para você utilizar o DIN, que no caso seria do digital IN, seria necessário você desligar o cabo HDMI para que o DIN, aí sim, seja enxergado pelo soundbar. Está vendo? Ele mudou para DIN. O que esse DIN significa? Isso aqui significa que é digital IN. É um digital que está vindo pelo cabo óptico e entrando no soundbar pelo cabo óptico. Está vendo? Eu desliguei o HDMI. Se eu ligar novamente o HDMI, só para você ver, ele na mesma hora sobrepõe o DIN. Ele vai sobrepor o DIN e não vai fazer com que o DIN funcione. Está vendo? Ele mudou sozinho. Ele mudou sozinho por quê? Porque o ARC, ele é o mestre. Se você colocar um cabo HDMI na porta ARC, ela vai identificar automaticamente no soundbar e você não precisa fazer nada na TV. Essa aqui é a parte de trás. Agora vamos para a parte da frente de configuração da televisão. Aqui no menu é bem fácil. Você vai em som, clica em menu, vai em som. Depois do som, você vai clicar aqui em saída de som. Essa parte de saída de som, ela vai aparecer para mim as três formas de fazer a conexão do soundbar. Que é pelo HDMI, pela ótica e pelo Bluetooth. Aqui se eu tentar fazer o óptico, se eu tentar configurar a saída ótica no soundbar, ele não vai funcionar. Porque o HDMI ARC, ele prevalece. Veja que eu vou tentar aqui agora, propositalmente, mudar e você vai ver que ela automaticamente vai mudar. Vou clicar aqui no óptico, vou dar um OK, vou selecionar no soundbar, está vendo? Óptico, vou selecionar no soundbar o DIN. Automaticamente ele já voltou para o TV ARC, está vendo? Isso porque o HDMI está conectado. Agora que você aprendeu que o HDMI ARC é só conectar, a segunda forma é pelo DIN, que é o cabo óptico. Você desliga aqui o HDMI e deixa só o óptico, ela já reconhece aqui de frente, está vendo? Automaticamente eu não configurei nada, ela detecta automático. Eu coloquei apenas o óptico e observe aqui em som, saída de som, que ela já vai estar aqui em óptico, está vendo? Ela tirou o HDMI que estava reconhecendo, não reconhece mais porque o cabo não está conectado. É só isso, mais nada. Agora para você fazer a conexão Bluetooth é o seguinte. Eu desconectei todos os cabos, não tem mais nenhum cabo conectado no soundbar. Você vai colocar na função BT, que é de Bluetooth, e vai clicar aqui em lista de alto-falante por Bluetooth. Aqui tem um macete, porque eu já apanhei muito e você vai aprender agora. Se você não clicar no controle remoto, a função que tem aqui de pareamento do Bluetooth, a televisão vai ficar girando, girando, girando e não vai conectar com a TV. Presta atenção, no controle remoto tem essa tecla aqui, Bluetooth. Você precisa apertar ela. Assim que você apertar ela, ele vai aparecer aqui, ó, lendo o Bluetooth. E na TV ele vai aparecer pareado. E vai aparecer a mensagem de o que? Está vendo? Conectar, eu clico em conectar, agora sim ela vai conectar. Pronto, simples assim. Três formas para você conectar a sua televisão, o seu soundbar, na TV Samsung. Se está gostando aí da dica aí, já deixa um like aí para a gente. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal. Olha só, esse aqui é o make-off. Olha quem está me ajudando aqui, olha só. Me ajudando, estou gravando e ele está atrapalhando. Manda lá um abraço para a galera, vai. Galera, vamos lá. Valeu, deixa o like no vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, vamos lá.